Oiê, tudo bom? E aí, a gente vai ficar aqui com um vídeo de truques, truques! Mas vocês são truques muito, mas muito baratinhos Truques que você vai gastar tipo, mais ou menos um realzinho, entendeu? Truques que você não vai gastar nada Truque barateza Chega o fim de ano, tem que ficar comprando presente pra tia, pra tia, pra mãe, pra mãe No caso, não compra pra ninguém Só que a falta de dinheiro continua tendo do mesmo jeito Não sei o que acontece Então por isso, vocês vão fazer esse vídeo aqui com truquezinhas assim Super rápidos, fáceis e baratos E antes de aprender, já dá o seu like aqui embaixo pra mim Metralha esse like aí pra mim Tô até fazendo uma metralha Porque eu quero que você clique em várias vezes, entendeu? Ótimo, você... nada a ver o que eu falei Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E ativa o sininho pra você receber as notificações E me segue no Instagram, eu juro que é a última coisa que eu tô pedindo Mas claro, tem muita coisa topseira E chega a te falar e vamos com a frente do vídeo Tchau! Então vamos começar por esse truque Que é pra quando o que? A pasta tá acabando Porque é só desse, eu uso a pasta até o finalzinho Do finalzinho, do finalzinho E aí acaba sendo até difícil tirar aquele restinho de pasta, né? Então uma gambiarra que a gente pode fazer É pegar dois palitos de picolé e dois elásticos Se você não tiver palitos de picolé, você pode pegar aqueles grampos Ou pregadores de roupa, não sei como você fala, tá? E o que a gente vai fazer então é colocar um palito de cada lado da pasta Bem no finalzinho ali, onde vai ter o restinho, o restinho da pasta mesmo E a gente vai ir com esses elásticos, colocando um elástico em cada lado E aí você dá, tipo, muitas voltas com o elástico pra ele ficar bem preso E aí depois de você dar essas voltas É só você vir puxando o palito para frente Que aí ele já vai tirando toda a pasta que tá ali no fundo E aí você vai conseguir usar toda a pasta assim Despertar ladinho, 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 né? Uma gotinha Porque o palito vai trazendo toda a pasta lá do fim pra frente E aí sou eu escovando os dentes Porque eu tinha acabado de acordar Então essa dica é bem real Tempo real mesmo, tá? Ignora essa cara de sons E pra essa ideia é pra quando você o quê? Não tem borracha aí no momento em casa, não sei o quê Então é só você colocar um pouquinho de cola na ponteira do seu lápis Que você vai ter uma ponteira de lápis Porque a cola quente acaba apagando do mesmo efeito Do mesmo, mesmo, mesmo efeito de uma borracha normal, tá? E aí é só você vir apagando E se você quiser não colocar na ponta do lápis, você pode só cortar um pedacinho e vir apagando Essa ideia é pra quem usa rímel Vocês sabem que eu não uso, só uso só ele sem nada vazio Pra tirar tudo que tem de branquinho que fica nos meus cílios e na minha sobrancelha, enfim Mas pra quem usa, uma ideia legal pra quando acaba É só você pegar um pouquinho de sombra Pega uma sombra preta se o seu rímel for preto Pega a sombra colorida se o seu rímel for colorido, enfim E aí você vem passando no pincel Essa ideia funciona melhor ainda se você usar delineador Só que como eu não tenho delineador Porque eu não uso Aí eu fiz com a sombra, resolvi testar com a sombra E super funcionou do mesmo jeito Então é só você vir passando bastante produto ali nas cerdinhas Onde deveria ter rímel, que no caso não tem mais nada Porque não vai passar em grana pra comprar outro Ou porque acabou ali em cima da hora, enfim Aí é só você vir passando bastante produto ali E aí aplicar no seu olho normalmente Como se eu estivesse fazendo com o rímel normal E ignora essa minha tremedeira aí no olho Porque eu não sou acostumado a passar rímel Então eu passo todo cagado, tá? Mas é pra você entender que funciona super bem E olha só, esse é o resultado Essa é a minha ideia preferida desse vídeo Porque eu amo comprar brusinha Eu amo gastar dinheiro com brusinha Só que não está sem dinheiro ultimamente Então uma ideia bem legal É você pegar aquela camiseta bem básica Sem graça, sabe? E você vem cortando tirinhas dessas pequenininhas assim ó De cola quente Você pega um tubo de cola quente e um estilete E corta a vara Se você for criança, pede duas pessoas pra você fazer essa ideia, tá bom? E aí é só você vir posicionando ali na camiseta E fazendo um desenho que você queira No caso, eu fiz um coração porque eu estava bem sem criatividade no dia, tá? Mas você faz um desenho extraordinário, magnífico Ou só um coração como eu Mas enfim, ficou legal do mesmo jeito, tá? E aí então eu posicionei todos em formatinho de coração ali E aí gente, como que a gente vai fazer? Ah, tá ali o coração, mas agora vai sair andando Na hora que levantar a camiseta vai cair tudo, né? Só que não, porque agora você vai vir passando ferro Então você deixa o ferro bem quente E você vem passando ferro por cima Deixando só o vapor encostar nessas rodelinhas, tá? Você não pode encostar o ferro na cola quente Porque senão vai dar ruim E aí vai grudar toda a cola no ferro Enfim Então só o vapor do ferro é o suficiente Pra fazer a cola quente derreter E aí você vai ver que ele vai ficando desse jeitinho, ó E quando ele chegar nesse ponto Aí você deixa ele secando ali por mais ou menos uns 5 minutinhos e tal E aí ele vai ficar assim a sua camiseta Olha só, nem parece que é feito em casa Muito menos que é feito só com cola quente, né? Eu amei e vou usar muito Essa ideia é pra quem quer ter boca de Kardashian E boca hidratada Então é só você pegar um pouquinho de pasta de dente E vem passando pelos seus lábios Assim, vai dar uma enxadinha de leve na sua boca, tá bom? E vai ser só pro momento Então não é permanente Não é um Botox aqui, tá? Mas já dá pra dar uma enxada na sua boca E além de tudo Principalmente hidratar, tá bom? Então você vai passar essa pasta aí na sua boca E aí você vai deixar ele agindo por 2 minutos De 2 a 3 minutos no máximo, tá? Porque senão pode acabar te machucando, enfim E se você sentir muita, muita, muita irritação Você tira isso daí porque vai dar ruim, tá? Porque é alergia, não sei o que Mas se arder só um pouquinho é normal, tá? E aí, gente, depois de passar desse tempo É só você vir tirando toda a pasta da sua boca Você já vai ver que sua boca tá mais enxadinha Tá com uma corzinha mais vermelhinha também E aí agora a gente vai passando lip balm Ou qualquer hidratante labial que você tenha Aí você vai me falar Olha, mas hidratação é tudo Porque eu tô passando lip balm depois Mas não, gente Porque ele vai potencializar, digamos assim O efeito do lip balm no seu boca Que vai ficar muito, muito, muito mais hidratado Do que passar só o lip balm, tá? Eu juro pra vocês Essa ideia é pra quando você vai, sei lá Pegar um ônibus, vai no metrô Enfim, em algum lugar mais perigosinho E você não tem cadeado pra colocar no seu boca Se a gente já tá assim, grana e ainda se assaltado Não tá dando, né? Então pra isso é só você pegar um clips E aí você vai passar o clips Entre os dois lippers da sua mochila E aí, gente, você não precisa ficar andando com a mochila na frente Por medo de ser assaltado, não sei o quê Porque se alguém tentar te assaltar Não vai conseguir abrir o zíper Porque vai ter esse clips ali atrapalhando Fazendo a função de que um cadeado faria E aí você vai sentir se alguém tentar mexer na sua mochila Enfim, e é muito baratinho, né? Tipo, cinco centavos nessa dica Você provavelmente já ganhou um batom que não gostou da cor Ou já usou demais o batom e acabou enjoando da cor Enfim, então pra alterar a cor de um batom Ou de um gloss, principalmente de gloss, tá? Essa dica funciona mais pra gloss Aí é só você vir raspando uma sombra Qualquer sombra que você queira Que o seu batom fique puxado pro tom da sombra, tá? Aí você faz um funilzinho com qualquer folha que você tem aí Pode ser até uma folha de caderno, tá? Encaixa ali no biquinho e vai raspando a sombra ali Em cima desse funil E aí quando o produto estiver lá dentro É só você vir pegando o pincel do batom E dando batidinhas, já guardando tudo Pra cor se misturar com a cor do batom Essa dica, como eu disse, funciona melhor pra gloss Como eu tô fazendo com batom É mais fácil de alterar só o tom daquela cor mesmo, tá? Mas não é tão fácil de alterar totalmente a cor do batom, beleza? Mas mesmo assim já é uma dica super válida, olha só Aí você vai colocando sombra conforme vai ficando no tom que você quer E aí, olha só, ele era um laranja bem vibrante E eu consegui deixar mais puxadinho pro vermelho Só mais de relaxar com aquele seu amigão, sua amigona E falou, tchau!